A I don't know If you be my girl Só os filhos, só os filhos, tá? Força! Vem, vem, vem Uh, ah I don't know If you be my girl Pegar os homens, vai! Vem, vem, vem Uh, ah I don't know If you be my girl Toda a gente não se encher salva Vem, vem, vem Uh, ah I don't know If you be my girl